Olá, sejam bem-vindos, hoje vim aqui até a oficina, pois chegou aqui este modelo que já vos apresentei anteriormente, de outra cor, modelo Vortex RX1, está aqui para ser montada, já está aqui, ora tirar aqui, uma das malas, ela vem equipada com as 3 malas, como podem ver, ela vai estar aqui para ser montada, ela vem, além das 3 malas, traz aqui o vidro, traz os crash bars, aqui, não consigo, aqui deixa-me ver se eu vou conseguir mostrar-vos aqui esta frente, vamos abrir aqui, tentar não estragar nada, e mostrar-vos aqui, ela como ela está, agora vamos lá ver, esperem a ver se eu consigo, atrás aqui o vidro preso, deixem-me então fazer outra coisa para não estragar aqui o vidro, vou pôr o vidro para trás, está aqui preso, eu já o apanho, bom, aqui a frente, depois leva ali o vidrozinho que eu vou só pegar nele, para ele não me cair, e poder-vos mostrar aqui, vamos ver, o vidro, cá está ele, esta frente, aqui com os piscas, tirar isto para vocês perceberem melhor como é que ela é, bom, ela está aqui para ser montada, para estar depois no stand, para eu vos mostrar, caso queiram vê-la aqui ao vivo, e perceberem como é que ela é, ela vem com estas, então, as duas laterais, mais a top case, aqui o vidro frontal, algo deste género, ainda falta montar aqui, como vêem, elas são precisas sempre preparar, mas se está cá, para o que for, e se vocês quiserem ver, perceber como é que ela é, já sabem, podem cá passar, sentarem-se, valor dela, toda equipada, como está, com as 3 malas, os crash bars, 3 e 100, mais a legalização, o que fica com um preço excepcional, muito bom mesmo, já sabem, alguma dúvida que têm, algum esclarecimento, digam, eu estou cá para vos ajudar, tudo o que é necessário, tudo o que for preciso, bom, não se esqueçam, vá lá, subscrever aí o canal, partilhar aí com os amigos, vamos lá, chegar aos 2000, a ver se temos aí o tal blusãozinho para oferecer, a ver se chegamos para conseguir oferecer um blusãozinho ainda este verão, vamos lá, bom, por hoje é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo.